É meus amigos, de ano após ano você vai sentindo aquele carisma por tal jogo e de repente você deve literalmente abandoná-lo porque vai sair uma nova versão. E é isso que acontece com o DLS ano após ano. Se bem que nos últimos tá sendo a mesma coisa, só trocam imagens e adicionam uma coisa bem vaga, outra aí que praticamente ninguém joga, como foi aquele desafio. Mas enfim cara, tem alguns modos ali que podem ser promissores no futuro e que a galera acabou não jogando. Mas a verdade é que o DLS 25 tá chegando e aí tem um hype maneiro, a galera tá doida pra jogar, todo mundo na expectativa das novas cartinhas, se vai ter novas ligas ou não. Se vai ter jogadores lendários, os famosos icons, os legendes, se vai ter essa bagaça ou não. Mas enfim, estamos aqui hoje pra reagir a uma outra coisa que muitas pessoas pedem pra que seja melhorado no DLS, que é o sistema de batida de faltas. Infelizmente o jogo ali é bem diferentão dos concorrentes. Eu diria que no PES e no EFootball, além do EAFC, a jogabilidade de batida sempre foi totalmente diferente ao DLS. Mas eu acredito que nessa versão de 2025, os caras simplesmente não vão fazer nada. Vai ser o mesmo tipo de batida e é por esse motivo que vamos reagir hoje às batidas mais insanas do Dream League Soccer. E pode aí contar que é o 25 também, porque eu acho que vai ser a mesma coisa. O react é em cima do 24 e a gente vai reagir a esse vídeo do Selfie Gamer Pro. O link do vídeo original é o primeiro da descrição. Bom, eu confesso pra vocês, quem me acompanha a série tá ligado, né? A gente já fez alguns golaços de falta bem insanos, mas bora ver se aqui vai ter um que vai nos surpreender. Deve ser um top alguma coisa. O vídeo não é tão longo, mas tá aí, ó, já no início, começando com o Lionel Messi. Batida top. Eita, eita, frango ou... Ah, cara, eu acho que foi frango, hein? Essa bola não ia ter um no canto, não. Mas começando, ó, top 10. Lewandowski. Cara, você fala em Lewandowski e você pensa que vai ser um artilheiro. É um artilheiro, mas você não imagina ele fazendo gol de falta assim. E aqui ele bateu na moral, né? Não põe uma batida tão no canto, ó. O goleiro não pulou, parece que não quis saltar direito. Ele não se impulsionou, ó. O goleiro ficou com a perna travada, só pulou de lado. Ele não deu aquele passo pro lado que normalmente um grande goleiro dá pra ter mais impulso no salto. Isso aí é algo que a FTG tem que corrigir pro DLS 25, né? É nítido. O Degard. Ah, mano, ó o norueguês. Que bota o Haaland na cara do gol da seleção norueguesa. Vou te falar, vai tomar banho com esse gol, mano? Ah, que ridículo. Ó o frango do goleiro. Ah, mano, ó. A FTG, vamos ser sinceros, né? Isso aí o pessoal já toca na tecla há muito tempo. Tem que melhorar o goleiro. Pode ter certeza que esse goleiro aí é lendário e tomou esse gol. Agora tu imagina se você tiver um goleiro carta branca. A impressão, não sei vocês, cara. A maioria da galera aí joga só o modo offline, mas saca só de novo no gol. Cara, no modo online, no Dream League Live, você não vê diferença. Se você tiver um goleiro carta branca ou um goleiro lendário carta preta, cara, é a mesma coisa. Ele vai tomar o frango do mesmo jeito. Chute de longe, ele não pega. É bizarro. Esse aí é o top 8, o gol do Dybala. Cara, ele bateu diferente, né? Tirando da barreira. Mas também, ó, na moral, frango do goleiro. O cara não se impulsiona, ó, pra assaltar. Ele não faz aquela firmeda com a perna pra dar o salto. Olha que ridículo. Cara, ele só cai de lado, véi. Parece uma criança catando no gol. Luka Modric, agora sim um senhor golaço, né? Esse aí o goleiro também não se impulsionou novamente, mas até se ele tivesse se impulsionado. Ó, lá na gaveta. Esse aí foi um golaço realmente. O maior gol até agora. Top 6. Agora com o Toni Kroos. Que isso, mano? Mas não foi falta, não. O cara viajou nessa. Ah tá, foi jogada ensaiada, né? Mas não foi chute direto. O maluco foi bater a falta, ó. Só rolou pra trás. Ah. Não. É, foi uma tabela, né? Na cobrança de falta o cara tabelou. Se liga. Aí. Ah, não, tá. Toni Kroos que bateu, né? Tocou de lado, recebeu de volta e emendou pro gol. Mas goleiro também, né? Posicionamento ali tá de sacanagem, ó. Ele não pula pra cima. É, os goleiros, mano, são o pior pesadelo do DLS. É o ponto mais fraco do jogo, na minha opinião. Tirando qualquer tipo de bug, jogabilidade. Cara, o goleiro é ridículo. Aí, ó. Mais um gol que o goleiro não se impulsiona. Ele não salta, cara. Ele só cai de lado. Existe aqui, ó. Bota pausa. Presta atenção. Existem duas diferenças. A diferença de você saltar e a diferença de você cair. Repara, o goleiro só cai. Ele não se impulsiona. Ele não salta de verdade pro lado. Ele não pega a impulsão. Ele só vai e cai. Olha lá. Olha lá. Ó, de novo. Repara só no goleiro. Olha lá. O cara cai, velho. Ele não pula, mano. Ah, vai dormir, goleiro. Tá de palhaçada. Ó, o Neymar com a camisa do Awilau. Ai, velho. Gol mais bonito. Gol mais bonito. Cara, esse aí foi um golaço. E o goleiro soltou dessa vez, parece. Esse aí merece. Ó, antes de ver o do Robozão, que também deve ter sido top. Revejam do Neymar. Vale a pena. Foi o top 4, né? Na opinião do Self Gamer. Olha aí. Nossa, que golaço. E de longe, rapaziada. De muito longe. Agora, a medalha de bronze, hein? Top 3. Cristiano meteu uma curva sinistra. Não foi tão no canto. Mas achei bonito a curva, né? O goleiro soltou. O goleiro soltou dessa vez, ó. Ele deu um passo pro lado e soltou. Só que não atingiu a bola. Top 2. Eita. Aí a jogada ensaiadinha, voleio. Eu achava que o maluco tava impedido, ó. Mas não tava, não. Quer ver, ó. Se liga. Tocou. Ah, Bellingham. Joe Bellingham. Jude Bellingham. O Belly Go. Pegou bonito, ó. Tinha 2, 3 jogadores aí dando condição pro Bellingham. E agora o Top 1. Mano, é aquele do início do vídeo. Ah, o moleque é fanboy, né? O Selfie Gamer Pro, com todo respeito. O Selfie Gamer Pro, você é um fanboy de Messi. Você botar esse aí no Top 1. E não botar o do Neymar ou o do Cristiano ali na frente. Do Cristiano, ó. Muito mais gol que esse do Messi. Vamos falar que eu sou fanboy do Cristiano também. Mas, mano, na moral. O mais bonito que eu achei, ó. Foi o do Ney. Vamos lá ver, ó. Desde o início. A batida bonitona do Ney. O mais bonito. Deixa aí nos comentários dos 10 qual o gol mais bonito na opinião de vocês. Qual o Top 3? Façam aí o Top 3. Pra mim, ó. Top 3. Número 1, Neymar. Esse golaço. Número 2, Cristiano Ronaldo. E o 3, cara. O 3 do Modric. O Modric, Top 3. O do Cristiano foi mais longe que o do Modric. Aí eu vou botar o do Cristiano em segundo. Mas o do Modric foi o mais no canto assim, né. Diria Modric terceiro, Cristiano segundo. E o Neymar em primeiro. Esse aí, mano. Achei muito bizarro a marcação da defesa que ninguém chegou junto. Mas ó o do Modric também, rapaziada. Esse aqui, cara, eu acho que é. Esse é o do Neymar. O do Toni Kroos aqui, tá. Jogada ensaiada. Esse aqui é o do Modric. Número 7, pra mim, é o número 3. Olha aí. Bem lá no cantinho. Ele não fez uma curva, né. Foi um chute retão. Não foi aquela batida que faz curva como a do Neymar, do Cristiano. Essa do Toni Kroos, mano. Eu acho que foi falha de posicionamento do goleiro, né. Ele tava adiantado e também não saltou pra cima. É aquela famosa bugada que a gente sabe que tem no DLS. Chutou de longe, goleiro aceita. Não tem como. Essa do De Bruyne aí também falha do goleiro. Fez uma curva? Fez. Mas o goleiro também saltou sem vontade. É, foi um chute forte, né. Se parar pra pensar. Mas essa do Neymar, mano. Uma curva de três dedos, né. Ali chutou de trivela. Bola fez a curva de fora pra dentro. Sem chance. O gol mais bonito. Disparado. Na minha opinião é disparado. Deixa aí então a opinião de vocês, ó. Mais uma vez do Cristiano. E no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Obviamente é pra PS4, PS5 e PC. Tem pra PS1 e PS2, mas que pode rodar no celular através de emulador. Aí só se você manjar, eu recomendo você comprar. De resto, mano. Se você tiver um PS4, PS5 ou um PC, tem aí os super patches. E comenta aí também se vocês acham que a batida de falta do DLS 25 vai ser diferente. Como a gente já viu com o Rodrigo batendo. Eu achei que é a mesma coisa do 24. Se não melhorarem o goleiro, vai continuar essa facilidade de fazer gol de longe. Tamo junto e até a próxima! Má! Foi... Tchau, tchau! Tchau, tchau!